Iggy Rações está de casa nova, portas abertas, ampla, moderna e cheia de novidades para você. Além das ações tradicionais, você vai encontrar a linha de pesca, jardinagem, ferramentas, mudas de hortaliças e também frutíferas. Você vai encontrar aves, maquinários, tem a linha de PI, que é a linha de segurança do trabalho. Você encontra também produtos de limpeza para a sua piscina. E o legal que aqui a Iggy Rações está aberta de domingo a domingo, isso mesmo. De segunda a sexta, aberta das 8h às 7h da noite. Aos sábados, das 8h às 4h e meia da tarde. E aos domingos, das 8h ao meio-dia. E aberta também aos feriados, das 8h ao meio-dia. Quer fazer suas compras? Você ainda pode utilizar o seu cartão de crédito. Passa aqui e vem conhecer a nova casa da Iggy Rações. Aqui, Emília Santos, 152. Telefone, anote aí, 3441-0177 e 3305-7080. Qualidade, ótimas marcas e tudo o que você procura para o seu cãozinho de estimação, o seu gato, os seus animaizinhos, você vai encontrar aqui na Iggy Rações.